A missão da Neuron é difundir ciências de dados. Então, assim, dentro de difusão de ciências de dados, tá? De fato, a gente ensinar desde Python até, por exemplo... Agora, uma parte que a gente está incorporando, por exemplo, blockchain, ensinar Mesh Learning, Deep Learning... Então, está toda essa parte. E o grande ponto, o ponto mais legal da Neuron, é que quem faz acontecer essas coisas são os próprios membros, muitas vezes são estudantes também. Na verdade, são quase todos estudantes. Falando, assim, tipo, agora hoje, a Neuron, a gente não mudou muito isso, a gente continua com a base na parte de difundir o conhecimento de ciência de dados no Brasil, que é muito pouco falado. Mas o que a gente mais faz hoje também é mais voltar também para a formação dos próprios membros, né? Então, a gente faz treinamento interno, a gente tem squad, a gente tem grupo de estudos, a gente tem tudo voltado para... Nosso membro, ele consiga sair da entidade já pronto para... Ou ele tomar os estudos dele para algo mais aprofundado, ele já começou como um estágio ou como um júnior, sabe? Na área. Tanto que muitos membros que saíram da entidade, eles foram para o mercado de trabalho, eles tiveram sucesso em conseguir uma vaga, né? e aí e aí